Tô falando, tá falando, tô falando. Ei, 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 só Big Mike colou aqui, tá no THM, tá chegando. Vai dar um praxete. Praxete tá aí na casa? Basta aqui pra apresentar essa. Olha aí, olha aqui comigo, filho. Que fofado. Big Mike começa certo? Tá, vamos terminar. Que que é batalha com a Cristo? O que é? Chucky! E aí, geral, dá um passo pra frente, mano. Dá um passo pra frente. Aí, pode dar um respeito, mano. Isolado. Mas vocês tão conversando numa casa de show, mano. Aí, mano, vocês reclamam, mano. Vocês tão conversando numa casa de show, mano. E não tem nem como distanciar da batalha, mano. É, praxete, como é isso, batalha? É mais melhor do que esse bagueiro, mano. Mas é isso. Você tá baixado até agora, não tava? Você que se enganou e olhou. Tava dando em cima a cor. O que que cê tá achando do povo de novo? Uuuuuh. Não, não, não. Eu vou fazer o seguinte. Eu tô achando que, ó, pessoal, vai. É bem capaz, mano. Não capaz de pôr dar quase, vai ter ainda, mano. Vocês vão se ver. Que tá fico nessa porra aí, não é bom pessoas? Por favor, vai, por favor. Vão, 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 vão. Onde tem o velho, o velho, o velho, o velho, vai puxar, o velho. Vai morrer ou vai patar, vai patar ou vai correr. Ele tem o velho, a libar, só depende de você. Vai morrer ou vai passar, vai patar ou vai correr. Eu tenho o velho, o velho, o velho. Tem caralho, tem caralho, tem caralho, tem caralho Pô, 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 pô Seu cara me compõe, eu paranto que é pra matar Esse tiro é só uma bala, aqui eu não vou errar Sou fiel no que eu compro e não digo que eu vou matar Dessa vez Real Madrid, espera, a hora vai chegar Ser Real Madrid, com essa uma questão É porque desde o caso eu tô de casa, eu não sigo campeão Isso você vai entender, se eu não soubesse mais derrubado Eu sou artilano, sou chuteu, não importa o mandato Não importa o mandato, nem o campeonato, você fala que tá campeão Só que depende que tem muita rádio, você depois já mudou a geração Acho que não, não é campeão, sabe que agora você se fudeu Real Madrid, eu sou Ronaldinho, porque sou aplaudido lá no Pernabéu Eu tava me confunda, a nota é a diferença que me arre e me assusta Por isso que eu tenho argumento, eu sou Real Madrid, eu sou Real Madrid Eu sou bom em todos os momentos Não, 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 porque tá contra o Big Mike Nos seus piores momentos é que vira o seu highlight Tá vendo que esse cara rimando eu já tenho dó Você é igual o James Wright, joga a temporada só Seguro, você vai aprender pra mim, porque você é uma neve Eu sou um jogador de temporada, sou um ataque no inferno Isso é questão de rima, é questão de argumento Eu não tenho os melhores momentos, eu tenho rima, vivendo e talento Você tem rima, vivendo e talento, você abre agora, você vai morrer Você é um assassino em série, só que a série faz a hora também Presta atenção que você vai morrer, você tá ligado que vai te fuder Assassino em série, porque eu sou Dexter, assassino você Você me assassina, mas eu tô como art anjo Você é o Dexter, eu tenho a quinta sinfonia, mas sou o oitavo anjo Você é o Dexter, eu te mato, isso não é que é tão ser preto A minha série é vivida na rua, isso é vivência de um jovem negro É isso, velho, a palma não é que você curtiu sempre Porque o Charles Viva vem na palma, não tem nada a palma, não tem nada a palma É isso, ai rapaziada, porra de rimas, votem no melhor Barulhos pra quem curtiu as rimas de Piggy Mike Muito barulho pra quem gostou das rimas do THN Peraí, vamos girar os primeiros? Girados, três, dois, um Um pra cada um Vamos confirmar mais uma vez a placa Deu ele já, tá? Deu ele? THN 1 a 0, certo? E tudo que vai Volta! E aí família, sem pedir muita atenção de você, mas já pediram Só que vamos pra cima aí pessoal do seu balão De vocês também vão dar atenção na hora, acreditam Que aqui, aham Que aqui, aham Que aqui, aham E aí vai me girar o chanel, só depende de vocês Você vai morrer ou vai matar? Não vai me girar E vem do Eu sou o Iniense, eu sou a chave do sucesso Eu tenho um verso com agitidão Vem pra me isolar que tô de processo Se eu tiver com vontade de rimar Toda essa volta é de acesso Você é Barcelona, você vai pra sua bola Eu sou o Iniense, eu sou a chave do sucesso Eu sou a Iniense, eu tenho a chave do sucesso Mas infelizmente hoje você tá acorrentado Não joga nem conversa, tá jogando o lado dos Estados Unidos Mas hoje eu vou, é desunir o seu estado Você tá parado, se ligando o que eu digo Porque infelizmente você vai morrer com a língua Infelizmente você é o processo, só que o processo é lento Comigo, barato é mais alto ainda Ele falou que vai, desunir o meu país Mas você trouxe a energia Meu país é Estados Unidos, é o Brasil E ele é unido por régua e poesia Não tem como você desunir Sabe que você é feita vivo Eu não sou Estados Unidos Eu tenho o meu reino e ele sempre foi unido Quais os Estados que não são um país Por isso você tem que tomar um cuidado que sair Eu não disse que ia dividir o país Ia dividir você entre o mal e o bom MC Essa é a minha cânia e o sucesso Então presta atenção que você é um fusão Você fala que é unido Mas quem separou o país com o partido Que é o partido da União Vai com calma, vilicão Isso é calma, reflexão Não é porque você ganhou o nacional Que você vai determinar que MC é ruim ou ele é bom Você tá querendo até julgar Sabe eu não tenho currículo Mas vou te matar no cubico Eu sou a rima e você só o título Mas hoje em dia tudo a gente tá julgando Mas a gente só tá atacando Aí ficou fácil É quando a fala de MC que hoje em dia Aqueles não rimam nada e ainda tem ego frágil Isso que é foda, meu parceiro Por isso que infelizmente Com o marco não faço a mensagem Eu tô nesse copo te julgando, te atacando Se você quiser, você vai pra casa de massagem Você não faz a rima, casa de massagem Você não estabelece Na verdade você nunca afeta meu ego Meu ego é defendido pelo pai que fortalece Você vai entender que eu te bato Por isso que eu vou te matar Nessa batalha eu tenho um rei único Eu sonhei na palavra igual a letra do PK Tenta com a letra do PK Tenta pegar, só que não é vista a lama Toma cuidado que você defende o seu ego Mas quando tá cheio de sul o seu ego te engana Gosto até da gaguejada Isso foi partido ego por achar que eu tava melhor que você Cê tá vendo como isso é a prova do que eu digo Porque eu tenho que pegar essa porra e fazer acontecer Calma aí, família, calma aí, cadê meu cara Terceiro! 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 Ter Ae, vem na bairro por nós, certo? Todo mundo acabou pro alto assim, ó Ae, ae Nada disso é caro, mas nós vem fazer valer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E nós, nada disso é caro, mas nós vem valer, valer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vou, vou, vou Vou matar ele, caralho Agora ele, caralho E do Deus caralho E do Deus caralho Vou, 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 vou Cara, reconheço esse 빛 porque eu sei que é o som do meu parceiro JB Enquanto eu falei do ego e travei na rima seguida Foi só para provar como isso pode acontecer ún Python, não com você É só parar pra ver e pré atenção Humano, aqui agora eu faço o bom Infelizmente eu falo do meu ego Melhor expõe o que ele é ruim Você fala do seu e ainda fala que ele é bom Não, eu não falei que ele é bom Porque eu não tenho o ego, não sou MC ótimo Pois sei que a vitória pode vir pra beat Mas também reconheço que a vitória é do próximo E não, isso não é questão de julgamento O beat é do JP e eu nunca me abalo É outro vento que veio de outro gueto Que tá fazendo história de todas as ruas de São Paulo Mano, tenta rimar no beat sem falar uma frase do som que não seja sua É claro que você fala das ruas de São Paulo Mas quando quer ser São Paulo, te enxergo nessa rua Eu acho que não é um momento E nesse momento, Mano, agora você viveu nessa metrópole Vai ser um incrópita, porque você tá vivendo em São Paulo Só que eu vou te mandar pra necrópole Você pode mandar eu pra onde você quiser Porque em qualquer lugar eu vou mandar o improvisado Eu já persisto e resisto Eu sou a prova de ser visto, não quer dizer que você é entrado Então, você vai entender que esse é o improvisado THM deixa o negado Porque tanta patéia eu tô visualizado Mas quando tem estudo, tem me visualizado Vários que não quer visualizado Infelizmente você sabe que você também pode ser um dos caras Que não é visualizado Não por não botar as caras E também não encostar em outras batalhas Mas presta atenção naquilo que eu digo Porque eu digo e garanto, da minha parte eu rindo bem A questão não é ser esquecido e ser ser lembrado É ser esquecido e ser lembrado por quem? Ser lembrado por quem? Não vou ser lembrado só por conta da trope Eu vou te mostrar aqui esquecendo de mim Que pena que eu lembrei sempre desse hip-hop Então, isso vai ser um ponto de vista Você sabe que eu tenho uma literatura Quando todo mundo do mundo me esqueceu Eu sabia que eu tinha um amor pela cultura Os esquecidos lembraram de mim Porque eu lembrei dos esquecidos Sabe que o ritmo não me propone Quando eu lembrei desses caras Eu lembrei tanto a todos os caras Que hoje em dia o Emicida sabe meu nome, pô Tá entendendo? Isso faz parte do processo de operação Porque quando você pode lembrar de uma pessoa Que se esqueça O velho é que isso é só a visão O não é que eu tô ligando pro Emicida Porque eu tô na batida Meu verso que acompanha Não ligo para o Emicida se eu tô na batida Eu quero ser lembrado pelo meu pai e pela mãe Você tá ligando muito para o Emicida Mas você tá ligando que você não tem excelência Você nunca teve a desistência Eu não sinto o Emicida Porque é dele eu que sou referência É isso, rapaziada Vem na palminha Vem na palminha A palminha Vem na palminha Vem na palminha Vem na palminha Vem na palminha E é isso Cornet Rimas Que acha que menina que foi superior Faz muito barulho Muito barulho Pra quem gostou das irmãs do THN É isso De mais por vocês, jurados 3, 2, 1 E de mais De próxima fase Mas é isso Para o Jair do THN Certo Já passou Aplausos 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 Aplausos